Meia Noite Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda E o seu corpo no olho Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, 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 yeah Música Música Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Yeah, 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 yeah E meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde Eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Yeah, yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Menina, veneno Yeah, yeah Menina, veneno Vem me entorpecer Vem me entorpecer